Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai falar um pouquinho, dentro da disciplina de estágio, de alguns documentos que são extremamente importantes. Um deles é a Base Nacional Comum Curricular e no segundo momento da nossa aula a gente vai falar um pouquinho de um outro documento que é o CREP, que é o Currículo Estadual Paranaense, que são os documentos que organizam os currículos escolares que eles estabelecem o que nós deveremos trabalhar no ensino fundamental. Então, passando aqui rapidamente para a nossa BNCC, como vocês podem observar, eu estou acessando aqui a BNCC na sua versão navegável, então aqui durante a disciplina eu deixo esse link para vocês da versão navegável, mas também eu deixo um link que vai cair no documento em PDF, que aí tem a numeração, a organização, é a mesma BNCC, só temos essa diferença de formato, uma com uma numeração de página e aqui de uma maneira mais tranquila. A BNCC é um documento de 2018, é um documento que trata então, olha só, de todas as etapas da educação básica, então é um documento muito volumoso, muito grande. Nós temos aqui, se você quiser entender melhor como ela está organizada, aqui nós temos a introdução, que fala desse pouco desse histórico de construção, a estrutura, e aí falamos então que ela é da educação básica como um todo, então vai ter uma etapa aqui da educação infantil, e nós também temos a etapa do ensino fundamental que nos interessa aqui. Então acessando a etapa do ensino fundamental, a gente já vai entendendo essa organização aqui do documento. Então nós temos, toda a BNCC ela é organizada em áreas, diferentes áreas. Nós estamos na área de linguagens, então se nós clicarmos aqui, nós vamos verificar que a nossa área, ela envolve a língua portuguesa, que é um componente curricular, o componente arte, o componente educação física e língua inglesa. Veja que são todos os componentes que abordam linguagem, diferentes linguagens. Vamos pensar aqui, educação física na sua linguagem corporal, aqui nós estamos falando de língua, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, estamos falando da arte aqui, vamos pensar na linguagem visual, nas diferentes linguagens que fazem parte então, que são o fio condutor aí para essa organização dos componentes. O que nos interessa aqui é a língua portuguesa. Vou apresentar brevemente para vocês essa etapa aqui da língua portuguesa. Então na disciplina, nesse componente língua portuguesa, a gente tem, a primeira parte é uma introdução geral do componente. Esse componente então, ele vai falar um pouquinho sobre qual é a concepção de texto, qual que é a concepção de gênero, qual que é a concepção de discurso, semiose. Não é uma etapa, estou tentando carregar meu arquivo aqui, vamos ver se ele vai puxar, isso. Então ela, como eu estava falando, concepção de texto, de discurso, ela é essa parte introdutória aqui da BNCC. Mas vejam, ela é só uma introdução muito breve, que vai falar justamente aqui, daquilo que contempla, daquilo que ele está retomando de outros documentos anteriores. Então pressupõe-se que a escola já vive um momento que sabe que todo o trabalho do ensino-aprendizagem é do texto, que todo o texto é manifestado em diferentes gêneros, que esses gêneros veiculam diferentes discursos que circulam na sociedade. Então ela retoma e organiza. Como que ela organiza? Esse é o meu objetivo de colocar aqui. Então ela, só uma dica para vocês, então sobre essa introdução aqui, o e-book de Língua Portuguesa Ensina, a gente faz um trabalho bem detalhado sobre essas concepções, explicando a diferença de texto, de gênero, de discurso. Eu só acho que vale a pena vocês darem uma passadinha lá. O que eu gostaria de apresentar e de falar, que vocês inclusive vão ter uma atividade, uma síntese da BNCC, que faz parte da avaliação da disciplina. Então eu aproveito para fazer esse diálogo, já pensando nessa avaliação que vocês vão fazer. Então como que ela é organizada? Primeiro esses conceitos que eu falei, mas ela é organizada em práticas de linguagem. Essas práticas de linguagem são as maneiras como nós usamos, utilizamos as diferentes linguagens. Então eu leio, eu escrevo, eu ouço, eu falo. E tudo isso perpassa uma organização de linguagem, de gramática, uma organização linguística, que faz parte de todas essas outras práticas que eu falei. Então, se nós pegarmos aqui, a BNCC tem a oralidade, a leitura, a barra escuta, a produção, que pode ser uma produção escrita, mas também multissemiótica, e a análise linguística, a barra semiótica. Então essas seriam as práticas de linguagem que vão perpassar o documento. Então quando vocês tiverem que falar sobre essas práticas de linguagem, agora vocês já sabem quais são. Essas práticas, elas são organizadas na BNCC, chamadas de eixo. Então daqui em diante, a gente vai verificar uma pequena definição de como a BNCC entende que deve ser o trabalho com a leitura, e assim por diante. Então vem a leitura, aqui nós vamos ver então, é um resumo de toda a proposta de leitura, então aqui eles têm alguns conteúdos, vamos colocar assim, algumas habilidades que se pretendem, então de uma forma resumida, o que se pretende ao longo do ensino fundamental. Então trabalhar de repente com condições de produção e recepção dos textos, e aí o que vai desenvolver nos alunos, que habilidades, então eu tenho aqui. Bom, assim que passar a leitura, vocês vão ter, então se nós formos descendo, então essa parte introdutória que nós estamos, vai entrar então produção de textos, então uma segunda, o eixo, uma outra prática de linguagem, o eixo da oralidade, o que se pretende, resumidamente o que se pretende desenvolver, e por fim, análise linguística barra semiótica, que ela amplia esse conceito de linguagens, não é uma análise linguística só do verbal, mas de todos os efeitos de sentido que os recursos de linguagens dos multissemióticos vão ser desenvolvidos aqui. Isso é um primeiro olhar para a BNCC, essa parte introdutória, organizando aqui essa primeira questão das práticas de linguagem. Passando mais adiante, a gente tem uma outra organização, que está sintetizado aqui justamente nesse quadro. O que eu vou trabalhar, então, na leitura, na escrita, na produção, seja ela escrita ou multissemiótica, nas atividades de oralidade. Então, para que a BNCC oriente esse trabalho, eu tenho os campos de atuação. Então, eu tenho, para os anos finais, eu tenho um campo artístico-literário, um campo das práticas de estudo e pesquisa, do jornalístico-mediático e de atuação na vida pública. O que a gente tem aqui, então? Uma organização de textos, que são os gêneros, manifestados em diferentes gêneros para trabalhar. Então, a escola tem que trabalhar com aquilo que é da literatura. Então, eu tenho essa esfera do artístico-literário. Eu vou trabalhar, por exemplo, com o jornalístico-mediático. Então, vejam bem, dentro do jornalístico-mediático, vai ter propaganda, vai ter reportagem, notícia. Então, esses textos que circulam, que são organizados nesse campo, eles vão estar agrupados aqui na BNCC para serem trabalhados ao longo do ensino fundamental. Assim como os demais campos aqui, que envolvem pesquisa, estudo, a vida escolar, a vida de atuação na sociedade, como cartas de reclamação. Tudo isso vai perpassar, então, é uma forma de organização. O que eu trabalho na escola? Eu tenho que trabalhar a leitura, todas essas práticas de linguagem, mas eu tenho que trabalhar que textos? Então, eu tenho essa outra organização. Bom, se a gente chegar, então, depois ela vai ter aqui as competências, eu quero voltar aqui no início para mostrar, então, bom, se vocês tiverem que fazer a síntese de vocês, aqui vocês vão chegar até uma primeira definição, aqui uma organização dos campos, né? Mas os campos, eles vão ser tratados justamente nessa segunda etapa aqui, no 4.1.1.2, olha, que vai falar justamente o quê? Das práticas de linguagem, os objetos de conhecimento e habilidades. Então, o que eu tenho aqui? Vamos tentar abrir esse documento. Aqui eu vou ter uma organização, uma primeira parte que vai explicar, então, tá, o que eu vou trabalhar no campo jornalístico midiático? O que eu vou trabalhar no artístico literário? Então, eu vou ter aqui toda uma sugestão de quais textos que eu posso trabalhar. Eu vou ter o conteúdo que eu deveria trabalhar, olha aqui, já consegui abrir, então, essa etapa final aqui, ó, tá? Então, é importante vocês irem aqui nesse númerozinho aqui, nesse índice que a profe está marcando para vocês, porque aqui fala já dos anos finais, né? Então, tem uma primeira parte que é do primeiro ao quinto ano, que é dos anos iniciais. Então, aqui, ó, vai desenvolver um pouquinho melhor justamente esta organização, né? Dos campos, né? Como que cada um dos campos, né? O que é o campo de atuação na vida pública? Que tipo de gêneros eu vou trabalhar nesse campo, né? E, assim, ó, o campo das práticas investigativas. O que eu deveria trabalhar, então, nesse campo dessas práticas investigativas? Então, eu tenho esse movimento. E aí, já na sequência, né, dessa introdução aqui dos campos, aqui a gente tem a BNCC na sua segunda parte muito bem organizada, organizada, que é o quê? Então, eu tenho uma prática de linguagem, que é a leitura. Eu tenho aqui o campo, que vai estar em pauta aqui em todas essas habilidades que eu vou desenvolver. E aqui eu tenho o objeto de conhecimento, ó, nessa coluna. Então, começo aqui. E aqui eu tenho a habilidade. Vejam que esse código aqui eu tenho, ó, é o ensino fundamental, EF. Se eu tenho aqui do sexto ao nono, quer dizer que esta habilidade aqui é para desenvolver ao longo do sexto ao nono ano. Então, ele pode estar no sétimo, no oitavo, né? E assim por diante. Pode ser retomado em mais de um ano. Não é uma coisa que eu trabalho uma única vez. E ela, então, faz parte de língua portuguesa, né, do meu componente. E ela é a habilidade 1. Então, as habilidades, elas são numeradas, né, ao longo do documento, tá? Então, vamos observar aqui, né? Então, isso aqui ao longo, né, algumas partes da BNCC eu vou retomando aí ao longo das nossas aulas, né, de outras, para ir ficando um pouquinho mais concreto para vocês, tá? Acho que no e-book deste ano eu falo alguma coisinha a respeito também, né, com uns exemplos mais concretos. Então, aqui, eu pego o conteúdo, vamos pensar, então, apreciação e réplica, e aí, né, que envolve esse processo de leitura, e aqui eu vou, nesse movimento de leitura, eu vou ter que diferenciar liberdade de expressão, de discurso de ódio, né, e aí ela vai se desenvolvendo aqui. Bom, como que vem, então? Eu venho, então, comecei aqui pelo campo jornalístico-midiático, leitura. Então, eu vou ter a produção de textos envolvendo esse campo, eu vou ter a oralidade, a outra prática de linguagem, e eu vou ter análise linguística semiótica. Então, tudo que envolve o campo jornalístico-midiático. Aí, eu mudo de campo. Aí, eu vou para atuação na vida pública. Essas introduções aqui, elas são excelentes para vocês entenderem melhor o campo. Que gêneros eu vou trabalhar nesse campo? Então, aqui, eu tenho um resumo de tudo que eu posso fazer dentro desse campo como professor na escola. E aí, eu começo tudo novamente. Eu vou ter a prática de leitura, eu vou ter a prática de produção de textos, oralidade, cada uma delas vai ter o conteúdo e cada uma delas as habilidades que vão sendo desenvolvidas, né? Então, é um documento que eu trago aqui apenas para trazer, né? Para falar um pouquinho dessa apresentação para vocês, né? Não é um estudo aprofundado, mas para dizer para vocês o seguinte, a gente... Esse é um documento que vai estar nos demais documentos e vai interferir muito na vida de vocês. Então, é um documento que precisa ser consultado, que precisa estar no rol aí de impressões e arquivos salvos aí na vida de vocês, porque esse é o olhar, né? É um documento normativo que prevê, então, a tudo aquilo que será desenvolvido ao longo do ensino fundamental. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho